Olha só, vem! Ah, ah, ah! Aqui tá nóis novamente! DJ Henrique de Ferraz! MC Peuzinho DJ Pio! A putaria vai começar agora do jeito que vocês querem, tá bom? Então vem! Como ele gostou, vamos começar, vamos começar, vamos começar! DJ Henrique de Ferraz! É, Pio! É, Pio! Tô, 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 T A cara quer pau, então toma vai tomar Oi, o Pio passou e sarrou, o Henrique passou e sarrou Mas aí, tá de cara fia por quê, mulher Só porque eu passei no baile e não quis sarrar em você Tá de cara fia por quê, mulher Só porque eu passei no baile e não quis sarrar em você Tá de cara fia por quê, mulher Tá de cara fia por quê? Só porque eu passei no baile e não quis sarrar em você Tá de cara fia por quê, mulher? Tá de cara fia por quê? Só porque eu passei no baile e não quis sarrar em você DJ é rica e de ferrar Épinho Épinho Ô moleque, tu quer se envolver, então joga xereca pra trás O agetor vai se envolver, compiu com Henrique de Ferraz É o que que ela quer, pau, é o que que ela quer, pau, pau É o que que ela quer, pau, então toma, aí toma, pau É o que que ela quer, pau, é o que que ela quer, pau, então toma, aí toma O Piu passou e sarrou, o Henrique passou e sarrou, o Piu passou e sarrou, o Henrique passou e sarrou Mas aí, tá de cara fia por quê, mulher? Só porque eu passei no baile e não quis sarrar em você Tá de cara fia por quê, mulher? Tá de cara fia por quê? Só porque eu passei no baile e não quis sarrar em você Tá de cara fia por quê, mulher? Tá de cara fia por quê? Só porque eu passei no baile e não quis sarrar em você Tá de cara fia por quê, mulher? Tá de cara fia por quê? Só porque eu passei no baile e não quis sarrar em você